E aí nós tá como o bicho ó, parado na beira da estrada, sem gasolina, olha a voz tá aí nos escuros aí, lá no que vem carro lá, na campanha, olha aí, lá lá tem umas bostas lá de carro, de cara aqui ó, ele tem um silo, já tem mais umas lojas, aqui tem outro silo, é isso a sila, lá vem caminhão, ele tá aqui sem gasolina, um escuro, é um fiado da mãe, mas tem uma aí né, olha lá, e aí um chicarei, xula. Tchau, tchau.